Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos pra mais um trabalhinho, ó, bem... É... Modo de dizer, né? Eu falo simples de fazer. Ele é fácil de fazer, tá? Não vai ser complicado de fazer, não. É só vocês me seguirem aí, vai ser bem legal pra fazer. Ó, dá pra deixar os galhinhos de flor assim, ó, e um coração aqui. Dá pra deixar assim, ou colocar uma flor aqui, ó, que fica bem lindo, tá bom? Aqui sai o coração, quando sai o coraçãozinho aqui, ó, já vai sair com acabamento aqui, ó, então não precisa mais de acabamento em nenhum aqui. Então, já vai ficar bem lindo e é fácil de fazer, tá? Se vocês não entender, só parar o vídeo aí, o vídeo é gravado, vocês vão parando o vídeo aí que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, vamos ali fazer. Ah, antes, deixa seu joinha aí já, se você já viu e gostou, deixa seu joinha aí, tá bom? Então, vamos aqui começar. Vou virar o trabalho assim e vou deixar ele aqui pra nós começar. Pra nós começar, eu já adiantei aqui 45 correntinhas. Ah, deixa eu explicar, essa amostra aqui, ó, eu fiz ela numa linha bem grossinha, como se fosse a Anne, eu acho que assim. Ela é da grossura da Anne, esse barbantinho aqui, é bem legalzinho. Eu fiz ele, e agora eu vou trabalhar com a linha 1000. A linha de algodão 1000 e a minha agulha 1,25, tá bom? Então, vamos aqui trabalhar. Eu já fiz minhas 45, né, que eu falei. Agora aqui, ó, eu vou levantar cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, opa, cinco correntinhas. Venho aqui onde eu tô segurando aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Pra ir fazendo casinhas abertas. Essa primeira carreirinha aqui, ó, a gente vai fazer casinhas abertas. Deixa eu puxar o meu trabalho aqui pra vocês verem. Ó, vamos fazer uma carreirinha de casinhas abertas aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze casinhas abertas. Eu falo casinhas, tá bom? Vocês falam do jeito que vocês quiserem aí. Então, eu vou fazer aqui, ó, minhas doze casinhas abertas. Com duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base aqui, ó, embaixo nas minhas correntinhas e faço o meu ponto alto. Então, vou fazer minhas casinhas abertas e já volto. Então, olha só, fiz minhas doze casinhas abertas aqui, ó. Agora, aqui, ó, aqui no final, eu vou ficar com quatro pontos altos, eu quero ficar com quatro pontos altos, ó. Eu já tenho aquele primeiro ali, ó, fiz mais um. Um, dois, pra inteirar os três. E mais um aqui, quatro pontos altos, que eu vou ficar aqui na beirada. Quatro pontos altos, e eu quero ficar com uma casinha aberta aqui no final, tá? Onde a gente vamos costurar no nosso tecido. Então, ó, duas correntinhas, venho aqui em duas correntinhas aqui, pulo, e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, essa beirada aqui vai subir assim até lá em cima. Trouxe um pouco mais perto pra vocês verem melhor. Essa, essa casinha aqui, ó, com essa, esse vazio aqui, ó, e esses quatro pontos altos, vou subir com eles até chegar lá em cima no meu final. Eu fiz assim, né? Olha aí. Essa é o primeiro começo. Agora, pra virar aqui, pra eu ficar com a casinha aberta, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Eu só vou fazer quatro correntinhas, tá? E vou virar o trabalho assim, ó, e já vou vir aqui, e eu vou fazer os meus quatro pontos altos aqui, ó. Dois. Três. E quatro pontos altos. Certo? Olha aí. Certo? Agora, eu vou trabalhar de casinhas vazias aqui, ó. Eu vou descer fazendo nove casinhas vazias. Pra gente já começar a fazer a nossa flor lá embaixo. Então, eu vou fazer minhas nove, meus nove vazios aqui, e já volto com vocês. Pronto, olha. Fiz minhas nove casinhas abertas. Meus quatro pontos altos, minhas nove casinhas abertas. Agora, chegando aqui, ó. Eu tenho três casinhas abertas aqui, ó. Vou trabalhar quatro pontos altos nesse, uma casinha vazia, e quatro pontos altos nesse daqui, ó. Eu já tenho um, então, vou fazer aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas pra deixar esse vazio. E vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. E pego na correntinha aqui pra fazer um ponto alto. Pronto. Fiquei com meus quatro pontos altos aqui também. Então, ficando assim. Depois dos meus quatro pontos altos, ó, vou virar o meu trabalho aqui. E vou fazer o aumento aqui, ó, pra eu ficar com três, com três pontos altos aqui pra frente. O aumento vai ser simples, tá? Olha. Uma, duas correntinhas, seguro ali, levanto mais três correntinhas. Uma, duas, três, já pra ser um ponto alto. Aí, eu volto aqui nessas duas correntinhas e vou trabalhar ponto alto. Ó, já fiquei com dois pontos altos. Três pontos altos. E aí, eu vou trabalhar nesses pontos altos que eu tenho aqui pra eu ficar com sete pontos altos. Olha, eu fiquei aqui, ó. Eu já tô com quatro. E vou trabalhar mais acima desses daqui. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Certo? Pra fazer a nossa florzinha. Fiz esses sete pontos altos, ó. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer aqui também, ó, aqui na frente. Sete pontos altos. Do mesmo jeito que aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trabalhar esses quatro pontos altos e mais essa casinha aqui, ó. Vai dar sete pontos altos também. Olha só. Fiz meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer casinhas vazias até eu chegar aqui no meu final, ó. Chegando aqui, eu comprei quatro pontos altos e uma casinha vazia aqui. Olha só. Cheguei até no meu final. Agora, eu vou virar meu trabalho aqui. Quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho aqui, ó. E vou fazer a minha casinha aberta e meus quatro pontos altos aqui. Eu virei o meu trabalho aqui, ó. Eu fiz minha casinha aberta, meus quatro pontos altos aqui. Aí, depois, eu trabalhei já pra adiantar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casinhas vazias, ó. Cheguei aqui nessas sete casinhas vazias. Eu vou começar aqui, ó. Dessa casinha aqui, ó. Eu vou vir trabalhando ponto alto até eu chegar aqui, ó. No meu dedão aqui, ó. Então, vai dar dez pontos altos aqui. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Aqui pertence a nossa flor. Fiz dez pontos altos, ó. Vou fazer uma casinha vazia. Duas correntinhas. E vou começar aqui a fazer meus pontos altos aqui. Aqui na frente também. Aqui eu tenho dez pontos altos. Aqui na frente eu também tenho que fazer dez pontos altos. Só que aqui na frente, ó. Eu vou precisar fazer um aumento aqui, ó. Na frente. Pra eu completar meus dez pontos altos aqui na frente. Deixa eu fazer esses daqui. Chegando ali, eu já explico como é que eu faço, tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar fazendo assim, às vezes vocês fazem mais certo do que eu aí, tá? Não sou professora pra tá aqui ensinando. Mas como eu faço já meus crochêzinhos, sempre gosto de deixar aqui, ó. Pra quem quiser fazer também. Eu vou inventando e gosto de trazer aqui pra vocês também fazerem. Aqui eu enterei já meus sete pontos altos que eu tenho aqui, ó. Puxar um pouquinho mais perto. Ó, depois dos meus sete pontos altos aqui, vamos ver se vai dar pra entender. Sempre tô ensinando assim. Dou uma laçada na minha agulha, venho no pezinho do meu último ponto alto aqui. Aí, eu pego a minha linha lá, ó. Passo ela pra cá, mas eu não puxo, eu não ergo pra cima. Deixo ela ali paradinha, eu vou lá e pego de novo e passo uma vez. Passei uma vez, ó. Segura assim, ó, com o dedo, com a unha assim, ó. E dá uma levantadinha na linha de vocês, assim, ó. Vou dar uma levantadinha, aí dá pra tirar mais uma vez e mais uma vez. Não fica assim, ó, muito perfeito, mas dá pra... Olha só. Dou a minha laçada de novo, vou lá no pezinho de novo, olha só. No pezinho lá de novo. Puxo a minha linha, deixo ali paradinha, vou lá, puxo e passo nele primeiro. Depois que eu passei nele, segura assim, ó, certinho. E dá uma levantadinha na linha, assim, ó. Tentando fazer bem devagarzinho pra vocês verem. Dá uma levantadinha assim na linha, aí vocês passam uma vez e passam outra vez. Assim, eu já estou ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta mais um, olha. Mais uma vez. Passo ali. Passo uma vez. Seguro ali, ó, e dou uma levantadinha no meus fios. Aí, eu passo outra vez e passo outra vez. E assim fica o trabalho. Espero que dê pra vocês entenderem. Então, aqui eu completei meus dez pontos altos. Completei meus dez pontos altos, ó, vou virar o trabalho aqui. E vou voltar fazendo três casinhas vazias. Então, eu vou, aqui no meu primeiro, vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Dou a minha laçada e venho aqui, ó. Na base aqui. E faço o meu primeiro ponto alto pra fazer a minha primeira casinha vazia. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos aqui, ó. E faço mais um ponto alto. É, pulo dois pontos altos aqui embaixo e faço meu ponto alto mesmo. Mais uma vez, duas correntinhas. E venho aqui, ó. E faço mais a minha casinha. Fiz a minha casinha aqui, ó. Fiquei com minhas três casinhas. Aqui no meio eu vou fazer... Aqui no meio, se vocês quiserem fazer só assim, eu vou fazer quatro pontos altos. Pra depois eu colocar uma florzinha aqui. Se vocês não quiserem, quiser fazer um ponto pipoca aqui, também fica bem bonito, tá bom? Fiz aqui, ó. Meus quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Três casinhas vazias. Um. Duas. E três casinhas vazias. Mesmo que eu tô fazendo um pouquinho rápido, mas eu tô falando. Olha aí. Três casinhas vazias. Aqui já vai começar o nosso galinho, né? Da flor que vai tá grudando aqui o galinho. Então, eu vou completar aqui, ó. Com quatro pontos altos. Olha só. Fiz esses quatro pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar três casinhas vazias pra eu colocar aqui, ó. Mais quatro pontos altos aqui. Vou fazer aqui e já mostro certinho. Que é bem facinho. Olha só. Fiz as três casinhas abertas. Quatro pontos altos. Duas casinhas abertas aqui. Meus quatro pontos altos aqui, ó. E minha casinha aberta aqui do final. Agora, viro o meu trabalho. Vou fazer a casinha aberta aqui. E os meus quatro pontos altos aqui. Olha só. Virei o trabalho aqui, ó. Fiz minha casinha aberta. Os quatro pontos altos. Duas casinhas abertas aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esses quatro pontinhos já é a folhinha. Então, aqui eu tenho quatro. Agora, eu vou ficar com sete pontos altos aqui. É a folha que sai aqui em cima. Então, trabalho os quatro aqui. Mais três pontos altos aqui na frente. Completando meus sete. Pronto, olha. Completei meus sete pontos altos aqui. Uma casinha só vazia aqui. Cheguei aqui, que vai ser o galhinho. Quatro pontos altos aqui. Fiz os meus quatro pontos altos aqui. Uma casinha vazia. E agora, eu vou repetir. Tudo que tiver aqui embaixo, olha. Essa base aqui, eu vou repetir ela aqui. São dez pontos altos. Eu vou trabalhar essas três casinhas. São dez pontos altos. Aqui, eu vou deixar fazer duas correntinhas. Que eu vou fazer a casinha vazia. E aqui na frente, eu vou completar dez pontos altos também. São os dez pontos altos que nós temos aqui embaixo, ó. Eu vou fazer eles aqui em cima. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Olha só o que eu fiz. Meus dez pontos altos desse lado. Uma casinha aberta ali. E meus dez pontos altos do outro lado ali também. Olha só. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó. Vou deixar três pontinhos altos aqui pra trás. Então, vou fazer aqui, ó. Faço uma correntinha e venho em cada pontinho aqui que eu vou deixar pra trás. Eu vou fazendo pontinho baixíssimo. Por uma vez. Por duas vezes. Por três vezes aqui. Pronto. Deixo esses pontinhos aqui pra trás. Então, aqui, ó. Embaixo, eu tenho sete pontos altos. Agora, aqui, eu vou trabalhar sete pontos altos. Que é na minha florzinha. Eu levanto três correntinhas e faço aqui os meus sete pontos altos. Eu trabalho daqui até chegar aqui. Vai dar sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos desse lado, ó. Uma casinha vazia e sete pontos altos desse outro lado aqui. Olha aí pra vocês verem. Não vão se perder. Agora, eu fiz duas casinhas vazias aqui, ó. E vou fazer aqui. Eu tenho quatro pontos altos. Vou fazer quatro pontos altos. Esse é o galho aqui. Quatro pontos altos. Agora, eu faço uma casinha vazia. E continuo aqui, ó. Na minha folhinha aqui. Eu vou fazer esses sete pontos altos que eu tenho na minha folhinha. Vou fazer meus sete pontos altos que é repetido aqui. Repetir as duas casinhas vazias. E vou repetir isso daqui também. Quatro pontos altos e a casinha vazia aqui. Vai ser só repetido e já mostro pra vocês. Vou virar meu trabalho agora. Virei meu trabalho, ó. Fiz a casinha vazia, os quatro pontos altos aqui. Aí, eu fiz três casinhas vazias aqui, ó. Aqui, eu vou fazer, deixar com quatro pontos altos. Que ainda é na folha. Uma casinha vazia. Uma casinha vazia. Chegando aqui, que é no nosso tronquinho da nossa flor. Faço meus quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar três casinhas vazias. Três casinhas vazias. Cheguei aqui na minha flor. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Uma casinha vazia. E quatro pontos altos do outro lado. Assim, já estou terminando de fazer a minha basezinha da minha flor aqui. Olha, fiz. Mesmo que eu estou fazendo um pouco rápido, mas eu estou falando. E aí, tem aí em cima. No vídeo, em cima, ali em cima. Bem, mais ou menos aqui, ó. Tem uma engrenagem ali. Que vocês mexem. E o vídeo fica mais devagar, tá bom? Mais lento aí. Então, a basezinha da nossa flor está pronta aqui, ó. Olha aqui. Está saindo uma folhinha aqui, ó. O galhinho aqui. E a nossa florzinha aqui. Certo? Cheguei aqui. Agora, a gente vamos virar aqui. Nós vamos já começar, ó. Parei até aqui. Vamos virar nosso trabalho. Agora, eu vou fazer um aumento aqui. O aumento aqui já é pra gente fazer o nosso coração, tá? Que vai sair aqui. Então, pra fazer aqui nosso coração. Então, pra começar aqui, ó. Pra fazer nosso coração, eu vou fazer nove correntinhas. Olha só. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiz minhas nove correntinhas. Vou segurar aqui nas minhas nove correntinhas. Vou segurar aqui e já vou fazer os picôzinho pra ficar já com acabamento. Depois desses nove, os nove fica aqui reservado, tá? Deixa nossos nove correntinhas reservado aqui. Agora, vamos aqui trabalhar. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Onde eu tô segurando aqui, volto. Vou fazer o meu picôzinho. Pode ser pontinho baixo ou pontinho, ah, um pontinho deslizado, que é pontinho baixíssimo, tá bom? Um, duas, três, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha ali. Volto aqui, ó, nas minhas correntinhas pra eu fazer o meu picôzinho. Aí, eu dou uma deitadinha assim, ó, pra fazer o picôzinho. Pode fazer assim, ó, ponto baixíssimo, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Opa, vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixíssimo. Ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá bom? Só pra ficar os picôzinho aqui, pra ficar bonitinho. Aí, aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Porque quando a gente voltar trabalhando, a gente vai ter que ter um espaço aqui pra trabalhar. Então, vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Fiz minhas duas correntinhas, ó, já vou dar a minha laçada. E vou vir no meus nove, na minhas nove correntinhas aqui embaixo fazendo. Nove ponto alto. Olha só, ó. Eu abrindo aqui, que vocês já vão ver. Vai ficar o picôzinho aqui. Opa, tá desfocando aqui. Olha, vai ficar aqui, ó, as correntinhas, onde eu depois eu vou trabalhar. E eu já vou trabalhando aqui, ó, os meus pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. E cada ponto alto vai ser um ponto alto. Eu vou fazer os meus nove pontos altos aqui. Pronto, olha. Eu já fiz, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Tá um pouco desfocando o meu celular aqui. Acho que eu preciso comprar outro, né? Olha só. Fiz os meus nove pontos altos aqui. Bem de pertinho pra vocês verem. Agora, vamos seguir o trabalho aqui. Então, vou seguir o trabalho fazendo agora aqui, ó. Casinhas vazias. Até eu chegar aqui, ó. Vou vir fazendo casinhas vazias. Até eu chegar aqui, ó. Vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casinhas vazias, tá? Pronto, olha. Fiz meus sete pontos altos aqui. E meus quatro pontos altos aqui, ó. Minhas sete casinhas abertas. Olha, fiz minhas sete casinhas abertas. E meus quatro pontos altos aqui, tá bom? Agora, aqui, ó. Depois dos quatro pontos altos aqui, que é da, olha, é do cabinho aqui, olha. E da folhinha. Agora, vou restar aqui, ó. Só casinhas vazias e os quatro pontos altos aqui, ó. Normal. Só esses repetição aqui. Casinhas abertas e vou repetir isso daqui. Vou virar o trabalho aqui agora. Virei o trabalho, olha. Fiz e repeti esse daqui. Aí, eu fiz aqui, ó. Quatro casinhas abertas. Até eu chegar aqui, ó. Que é o tronquinho da flor. Vou completar meus quatro pontos altos aqui de novo repetido. Repetir meus quatro pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou descer fazendo casinhas abertas até eu chegar aqui embaixo, ó. Tá dando uma enroladinha aqui, epa. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas abertas aqui eu vou fazer. Fiz minhas seis casinhas abertas, ó. Chegando aqui embaixo. Faço meus quatro pontos altos pra gente começar a fazer nosso coração aqui. Pronto. Fiz meus quatro pontos altos aqui. Agora, o que eu vou fazer, ó? Uma casinha aberta aqui, ó. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos aqui e vou fazer aqui, ó. Uma casinha aberta aqui. Fiz uma casinha aberta. Se vocês quiserem fazer esse coração só de casinhas abertas, sim, pode, tá? Mas o meu aqui vai sair com aquelas, eu falo aranha, mas não é, é ponto lacê. Um, duas, três, correntinha. Dois pontos altos aqui e pulo. E venho aqui embaixo, faço ponto baixo. Um, dois, três, correntinha. Dou a minha laçada, venho aqui na frente, ó. Pulo as duas, dois pontos altos ali e venho aqui fazer meu ponto alto. Ó, lembra que nós deixamos duas correntinhas aqui, ó, pra eu fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Ó, um aqui na base, né? E três aqui dentro, ó. E assim ficou. Já fica com o acabamento. Aí, vou virar o meu trabalho. Vou virar meu trabalho. Aí, eu vou ter o aumento aqui. O aumento aqui vai ser só pra ficar quatro pontos altos aqui, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Um, duas, três correntinhas. Deixo essas três correntinhas reservadas, seguro ali. E aqui eu vou fazer meus picôzinho de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto ali, ó, onde eu tô. Faz ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto ali, fazer os picôzinho. Ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu faço com cinco correntinhas, porque eu gosto que fica bem... Bem aparecendo. É assim. Olha aí, fiz meus picôzinho. Agora, aqui também, eu vou deixar duas correntinhas. Porque quando eu voltar, eu preciso trabalhar nessas duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas, eu já vou dar a minha laçada. E vou deixar ali onde tá reservado meus três, minhas três correntinhas. Vou trabalhar meus três ponto alto, ó. Deixa eu fazer meus três pontos altos. E, opa. E mais um ponto alto. Aqui, na base aqui, que é meus quatro pontos altos. Ó. E deixei a casinha aberta, porque depois eu preciso trabalhar nele ali, né? Então, olha ali. Ficou as duas correntinhas. Trabalhei meus três pontos altos aqui, ó. Nas três correntinhas. E um aqui na base. Então, foi quatro pontos altos. Falo bem devagarzinho. Tomara que você esteja entendendo. Duas correntinhas. Aqui, eu vou deixar uma casinha aberta. Aqui na minha, nessas correntinhas, nesses, nesses... Ai, eu sou... Por isso que eu falo aranha, eu já acostumei. Nas minhas aranhinhas aqui, ó. Vocês falam do jeito que vocês quiserem aí. Eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou falar do jeito que eu falo, porque senão eu me atrapalho mais e vou atrapalhando vocês aí, tá bom? Então, cinco correntinhas. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto aqui na frente. Já pertence ao nosso coração. Aqui, eu vou fazer meus quatro pontinhos altos aqui. Trabalhei meus quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer uma casinha só vazia. E aqui, já vai começar uma folhinha aqui. Fiz o meu coração... Meus quatro pontos altos aqui, uma casinha vazia. Agora, eu vou trabalhar dez pontos altos. Eu vou trabalhar nessas três casinhas aqui, ó. Vai dar dez pontos altos. Olha só. Fiz meus dez pontos altos aqui, uma casinha vazia, quatro pontos altos que eu repeti aqui. Aí, depois, eu trabalhei quatro casinhas vazias aqui, ó. E repeti aqui, que vai ser repetido até chegar lá no final. Quatro pontos altos, a casinha aberta aqui. Vou virar o trabalho aqui. Virei o trabalho aqui, ó. Repeti de novo isso daqui. Aí, eu fiz três casinhas vazias, ó. Chegando aqui, eu vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Que é do meu galhinho da flor. Pronto, fiz quatro pontos altos aqui, ó. Uma casinha vazia. E vou trabalhar aqui na frente, dez pontos altos. Vou começar aqui, ó. E vou terminar aqui, onde tá meu dedão aqui, ó. Dez pontos altos. Pronto, olha. Fiz meus dez pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Duas casinhas vazias. Cheguei aqui no meu coração. Vou repetir aqui esses quatro pontos altos aqui. Cheguei aqui, fiz meus quatro pontos altos. Aqui, eu vou fazer a casinha. A correntinha, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai ser intercalado, tá bom? Onde tiver as correntinhas aqui pra baixo, eu vou fazer correntinha reta. E aonde tiver a correntinha reta, vai ser as correntinhas pra baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto. Tô fazendo assim. Chegando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E pulo essa aqui, ó. E venho aqui na frente. Vou fazer aqui o meu ponto alto. E já preenchei meus três pontos altos. Ó, um ponto alto aqui. E preencho mais três aqui, pra ficar com meus quatro pontos altos aqui da ponta. Viro o trabalho de novo. Vou fazer o aumento aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz nesse pedacinho aqui, ó. Vou fazer aqui minhas três correntinhas. Minhas três correntinhas, deixar reservada. E depois eu já faço o meu picôzinho aqui na frente e volto trabalhando meus pontos altos aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Deixo reservada. Agora, vou fazer os meus picôzinho aqui na frente, igual eu fiz ali no anterior. Pronto, ó. Fiz os meus picôzinho aqui. Vou deixar minhas duas correntinhas, porque depois eu tenho que voltar trabalhando, né, os pontos altos ali. Fiz minhas correntinhas, então, aqui eu vou trabalhar os meus três pontos altos, nas minhas três correntinhas que eu deixei aqui reservado. Vou trabalhar aqui, ó. Três pontos altos aqui, nas três correntinhas, e um aqui na base. São quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos aqui. Agora, a gente vamos intercalando aqui na frente, que é na base do nosso coração. Aqui, primeiro, vai ser uma casinha vazia. Agora, eu vou intercalar aqui, ó. Onde vai ser as correntinhas grandes, vai ser as correntinhas pequenas, ponto baixo. Vai ser igual essa daqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer assim. Aqui vai ser as cinco correntinhas. Aqui, ó. Vai ser assim. Vou fazer, mas eu já mostro assim, ó, pra vocês. Ó, eu fiz intercalo aqui. Olha só de perto, pra vocês verem. Chegando aqui, ó, eu fiz. Que aqui fica, né, três basezinhas do nosso coração. Fiz aqui meus quatro pontos altos aqui, ó. E agora, eu vou vir fazendo casinhas vazias, até eu chegar aqui na frente, ó. Até eu chegar aqui na frente, vai ser só casinhas vazias. E olha só. Fiz minhas casinhas vazias, cheguei aqui na frente, ó. Tinha quatro pontos altos aqui. Fiz quatro pontos altos aqui em cima. Que é do galinho. Aí, fiz mais três casinhas abertas aqui, ó. E repeti esse final aqui. Somente isso, olha, de pertinho pra vocês verem. Vou virar meu trabalho aqui. Fazer minhas quatro correntinhas aqui, que é pra fazer a casinha aberta. E vou repetir meus quatro pontos altos aqui. Virei o trabalho, ó. Repeti isso daqui, ó. Fiz duas casinhas abertas aqui na frente. Agora, aqui no meu galinho, vou deixar aqui, ó. Quatro pontos altos aqui. E vou descer fazendo as casinhas abertas, até eu chegar aqui embaixo no meu coração. Vou só fazer casinhas abertas. Pronto, olha. Desci fazendo casinhas vazias, até eu chegar aqui embaixo, ó. Chegando aqui no meu coração, entrei aqui pra dentro. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer meus quatro pontos altos, ó. Opa, escapou. Pronto, fiz meus quatro pontos altos aqui, agora aqui eu só vou fazer uma casinha vazia. Fiz essa casinha vazia, agora aqui, ó, nesses daqui, ó, eu vou intercalar nesses daqui, ó. Vou fazer aqui e já mostro. Olha só, vim intercalando, ó, chegando aqui embaixo, fazer meus quatro pontos altos, que já tem um aqui e mais três aqui. Agora, eu vou fazer só mais um aumentinho aqui, ó, no coração. Agora, só que eu não vou fazer as duas correntinhas pra ter virar, não, tá? Assim, ó, pra deixar aqui. Quer dizer, deixa eu explicar aqui que é mais fácil. Então, eu já vou virar aqui, essa já é a minha pontinha. Então, eu já vou fazer aqui, ó, três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pra eu trabalhar meus três pontos altos, né? Deixei aqui, agora já vou fazer meus picôzinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço os picôzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz os picôzinhos. E agora, eu só dou a minha laçada, ó. Eu só dou a minha laçada aqui, ó. E já vou vir trabalhar, não vou fazer as correntinhas, porque eu não vou mais pra frente. Eu já dou a minha laçada e já vou voltar aqui, ó, fazendo os meus três pontos altos aqui, ó. Dois. Três pontos altos. E um aqui na base, meus quatro pontos altos. Essa é a minha ponta do meu... Aqui, ó, essa ponta aqui é o que vai ficar ali, né? Que é a nossa ponta do nosso coração. Certo? Olha, e assim vai ficando, ó, bem bonitinho as pontinhas, já com acabamento. Eu amei fazer esse trabalho aqui. Não sei vocês, né? Se vão gostar de fazer aí, tá bom? Fiz isso daqui, ó. Agora, eu vou trabalhando. Eu vou intercalar, tá? Aqui no primeiro vai ficar uma casinha aberta. Porque tem espaço só pra uma casinha aberta. Então, aqui. Agora, aqui, ó, pra frente, eu vou intercalar. Vou intercalar aí uma vez, duas vezes, três vezes. Porque aqui, ó, nesse aqui, ó, nesse que tá um sozinho aqui, eu vou colocar quatro pontos altos aqui, tá? Pronto, olha, intercalei aqui, olha. Chegando aqui, fiz meus quatro pontos altos que eu falei. Agora, eu vou subir fazendo casinhas vazias. Até eu chegar lá aqui, ó, em cima no meu dedão aqui, ó. Pra eu fazer esse... Essa repetição aqui. Só casinhas abertas aqui até aqui em cima. Vou fazer e já mostro pra vocês. Fiz as minhas casinhas vazias, olha. E cheguei lá no final, já virei o meu trabalho aqui, ó. Eu vou trabalhar duas casinhas vazias. Chegando aqui, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Que é, ó, esse galhinho terminou aqui da nossa flor. Agora, aqui, ó, eu vou começar outro galhinho da outra flor aqui, tá bom? Olha só, fiz as duas casinhas abertas, fiz meus quatro pontos altos. Aí, eu trabalhei oito casinhas abertas, olha. Oito casinhas abertas até eu chegar aqui, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Pronto, fiz meus quatro pontos altos. Agora, aqui, ó, vou fazer os trabalhinhos de intercalar. Aqui no primeiro, como só tem essa casinha aqui, ó. Esses quatro pontos altos, vou fazer uma casinha aberta. Agora, aqui, ó, eu vou intercalar esses daqui, pra eu chegar aqui embaixo e fazer quatro pontos altos aqui, ó. Eu não vou lá pra frente, não, tá? Olha só o que eu fiz. Chegando aqui, ó, vou virar o trabalho. Vou virar meu trabalho, agora eu vou fazer os meus picôzinho pra tá voltando. Olha só, chegando aqui, eu vou fazer aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, no último ponto alto que eu fiz aqui, ó. E vou fazer meus picô aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Fazer o picôzinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer meu picôzinho, ficando assim. Agora, eu já vou dar a minha laçada aqui, ó, e já vou vir aqui na frente, ó. Não faço correntinha, não, tá? Vou dar a minha laçada e venho aqui na frente, olha. Eu vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Fiz um ponto alto ali na base. E mais dois aqui, ó. E um aqui em cima desse pontinho baixo aqui. Então, assim, eu tô voltando, ó. Ficou meus quatro pontos altos. Vou intercalar aqui. Até eu chegar aqui, ó, em cima. Aqui só me sobra uma casinha aberta, e depois eu vou intercalando aqui. Mas eu vou fazer, e já mostra assim, ó, de pertinho pra vocês verem. Olha só o que eu fiz. Agora aqui, ó, eu vou trabalhar até, trabalhar só casinhas vazias, até eu chegar aqui, ó, pra eu colocar quatro pontos altos aqui, ó. Só casinhas vazias. Olha só o que eu fiz. As casinhas vazias, quatro pontos altos aqui, terminei com três casinhas vazias, e o acabamento aqui, ó. Igual, eu vou virar o trabalho, vou fazer a casinha vazia daqui, e os quatro pontos altos. Virei o trabalho, olha, repeti aqui, e vim fazendo três casinhas vazias, repeti os quatro pontos altos aqui, ó, que é o mesmo daqui de baixo, ó. Repeti aqui, agora eu faço uma casinha vazia, e vou trabalhar aqui uma folhinha aqui, com dez pontos altos, olha. Vou trabalhar nessa casinha, nessa, e nessa daqui. Vai dar dez pontos altos. Vou fazer meus dez pontos altos, e já mostro pra vocês. Fiz meus dez pontos altos aqui, ó, fiz duas casinhas abertas depois, e cheguei aqui no meu coração, tenho quatro pontos altos, vou repetir esses quatro pontos altos aqui, ó. Pronto, repeti meus quatro pontos altos. Agora, eu vou intercalar esses daqui, ó, vou intercalar uma vez, duas vezes, três vezes. Quando chegar aqui, eu vou colocar meus quatro pontos altos, pra gente voltar trabalhando. Pronto, ó, intercalei aqui, e vim fazendo, e fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu viro aqui, pra eu fazer os meus picôs, pra gente voltar trabalhando. Vou fazer meus três picôs, bem aqui, ó, igualzinho foi feito aqui, vou fazer aqui. Fiz os meus picôs ali, já dou a minha laçada, e já vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, e quatro. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó, aqui me sobra pra fazer uma casinha só vazia, então, duas correntinhas, ponto alto aqui. E aqui, ó, eu vou intercalar uma vez, duas vezes. Chegando aqui, eu vou colocar meus quatro pontos altos aqui. Depois que eu fiz o intercalo aqui, fiz meus quatro pontos altos, vou fazer uma casinha aberta só aqui. Agora, aqui, eu vou trabalhar dez pontos altos, que é da nossa folha. A mesma folha que foi trabalhada desse lado aqui, eu vou trabalhar desse lado aqui. Eu tenho dez pontos altos aqui, agora eu começo aqui, ó, e venho até aqui, ó, fazendo dez pontos altos também. Olha só, fiz meus dez pontos altos aqui, ó. Aí, depois fiz uma casinha vazia, quatro pontos altos aqui, que é do galinho aqui. E vou terminar fazendo casinhas vazia e completar esse trabalhinho aqui. Fiz o meu trabalhinho ali, vou virar meu trabalho aqui de novo. Virei o trabalho, ó, repeti isso daqui, e vim trabalhando quatro casinhas vazia até chegar aqui nesse espacinho aqui. Chegando aqui, eu vou repetir esses quatro pontos altos aqui, ó. Repetir esses quatro pontos altos, agora eu vou descer só fazendo as casinhas vazias até eu chegar aqui, ó, pra eu fazer quatro pontos altos aqui. Cheguei aqui embaixo, olha, só vim fazendo, olha só. Cheguei aqui embaixo, aqui eu faço uma casinha pequena de duas correntinhas e ponto alto. Aqui eu vou intercalar, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto alto, que eu vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos aqui do coração, vou virar o trabalho aqui, pra eu fazer os meus picôzinhos. Vou fazer os picôzinhos igualzinho fiz esses daqui, ó. Três vezes, três picôzinhos no mesmo ponto alto final aqui, tá bom? Então, fiz os meus picôzinhos aqui, ó, já dei a minha laçada e já comecei a fazer o meu ponto alto aqui. Vou fechar aqui, ó, com dez pontos altos aqui, ó, o meu trabalho. Vou fechar o meu coração aqui. Como ele abriu aqui embaixo com dez pontos altos, vou fechar ele aqui, ó, com dez pontos altos. E já mostro pra vocês. Vou fazer aqui meus dez pontos altos aqui, tá? Olha só, fechamos nosso coração ali, né? Fechei o coração ali, olha, só fiz os dez pontos altos ali, fechando o coração. Subi com casinhas vazias, olha, até chegar aqui, ó, nesses quatro pontos altos aqui. Repetir quatro pontos altos aqui, ó, que é o galhinho da nossa flor, que já já vai chegar na nossa flor aqui. E repetir aqui em cima, ó, quatro casinhas abertas e o trabalhinho aqui. Vou virar meu trabalho e vou repetir isso daqui mesmo aqui, ó. Pra gente chegar aqui pra baixo, pra começar a fazer a nossa flor. O nosso coração nós já terminamos, tá bom? Agora, vamos repetir essa florzinha aqui, ó, desse lado aqui. Virei o trabalho, olha, repetir esse trabalhinho aqui. Aí, depois eu trabalhei, ó, três casinhas vazias, quatro pontos altos aqui, ó, no nosso tronquinho da nossa flor. Uma casinha aberta, mais quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar três, mais três casinhas abertas aqui, pra começar a fazer a basezinha da minha flor. Um. Um, dois. E três. Fiz as três casinhas vazias, agora eu trabalho aqui, que vai ser a base. Quatro pontos altos. Eu vou virar aqui o trabalhinho e vou explicar certinho pra vocês. Se vocês daqui quiserem seguir o mesmo, o mesmo trabalhinho que vocês já fizeram até aqui, ó, vai ser bem simples, tá? Deixa eu, vou explicar aqui pra vocês. Vou fazer inteiro mais essa florzinha aqui. Só que eu vou explicar pra vocês, se vocês quiserem já ir trabalhando essa florzinha aqui desse lado. Como, ó, é o começo da nossa florzinha, né? Olha, deixa eu erguer pra cima, ó, pra vocês verem, que é esse começo aqui, ó. Aqui foi terminando, né, a florzinha. E aqui estou começando. O que que eu faço? Olha só. Eu faço assim, olha, pra eu ir acompanhando. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Pra eu ir acompanhando a minha florzinha, olha só. Então, quer dizer que eu estou nessa aqui, ó, eu virei, ó, eu peguei o meu trabalho, eu coloquei isso aqui em cima da mesa. Olha, pra você, pra mostrar pra vocês, ó, eu estou, fiz esses dois trabalhinhos aqui. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó, deixa eu fazer aqui, porque a linha é fina, então, ela dá uma enroladinha aqui. Eu fiz esse trabalhinho aqui, agora eu vou fazer aqui, ó, o aumento pra fazer essa carreirinha aqui, ó. Então, daqui da onde eu estou aqui, eu posso virar o meu trabalho e ir trabalhando e olhando aqui, ó, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Se vocês quiserem já ir parando por aí e continuar fazendo o trabalho de vocês. Mas eu vou aqui, ó, continuar fazendo ainda a florzinha aqui, tá bom? Mas já dei essa explicaçãozinha, que vai ser a mesma coisa daqui, então... Olha, aí, aqui, ó, eu viro e vou fazer o meu aumento aqui, pra eu, eu tô com quatro pontos altos aqui, pra eu ficar com sete pontos altos. Então, eu aumento aqui, ó, duas correntinhas e mais três pra eu virar. Um, dois, três, pra eu fazer um ponto alto. Assim, eu já trabalhei, ó, dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma casinha aberta. Olha só, pra vocês verem que é a mesma florzinha lá embaixo, que nós já fizemos. A primeira florzinha vai ser essa daqui, a mesma coisinha. Eu acho que eu já vou tá parando por aqui, já vou mostrar prontinho pra vocês. Essa florzinha. Porque senão vai ser muita repetição. Vai ser ela repetida do mesmo jeito. Só que ela vai ficar daquele lado ali, ó. Mas vai ser a mesma coisa, ó. Ó, só o galhinho, ó. Esse galhinho tá pra cá. Esse galhinho aqui, vocês vão ver que ele tá pra lá, ó. Bom, pra não ter reclamação, deixa eu continuar aqui. Aí, vocês vêem se vocês vão assistir ou não, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó. A base da florzinha, né? Sete pontos altos aqui, uma casinha vazia, sete pontos altos aqui. Aí, depois eu fiz duas casinhas abertas, olha, repetir esses quatro pontos altos aqui, que é do galhinho. Repetir esses quatro pontos altos, eu tenho quatro pontos altos aqui, ó. Eu vou fazer sete pontos altos, que é da minha folhinha. Vou fazer sete pontos altos, duas casinhas abertas e vou fazer esse trabalhinho aqui. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Olha só o que eu fiz. Vou virar meu trabalho aqui. Virei meu trabalho, olha, fiz isso daqui, ó. Fiz duas casinhas abertas, eu tenho esses sete pontos altos aqui, que é a minha folhinha. Vou repetir ela aqui de novo, esses sete pontos altos. Repetir os sete pontos altos, uma casinha aberta, os quatro pontos altos aqui, que é do galhinho. Agora, chegando aqui, eu faço uma casinha aberta e já vou trabalhar aqui na minha florzinha. Vou trabalhar dez pontos altos aqui, uma casinha aberta, e eu tenho que colocar dez pontos altos desse lado aqui também. Lembrando que quando chegar aqui desse lado, tem um aumento aqui, tá? Esse aumento aqui, nós já fizemos ele aqui embaixo, olha. Vai ser esse aumento aqui, olha. Então, eu vou fazer aqui a minha base, dez pontos altos, uma casinha vazia, e mais dez pontos altos aqui. Lembrando que tem um aumentinho aqui. Chegando aqui, ó, fiz meu aumento aqui, que eu já expliquei lá embaixo o aumento aqui, ó. Então, vocês descem lá embaixo e façam o aumento de vocês, se vocês não estiverem lembrando. Chegando aqui, eu vou fazer minhas casinhas vazias. Cinco correntinhas, pra eu fazer minhas casinhas vazias aqui. Vou fazer minhas três casinhas vazias e meus quatro pontos altos aqui, ó, no meio. Igualzinho, tá aqui embaixo, ó. Igualzinho essa florzinha aqui, é o que eu tô fazendo aqui em cima. Olha, só fiz minhas casinhas vazias aqui do meio da florzinha, e chegando aqui, ó, fiz a basezinha do caulezinho da minha flor aqui, o galinho. Agora, eu sigo aqui, ó, fazendo casinhas abertas, e mais quatro pontos altos aqui, pra eu terminar a minha folhinha aqui, ó. Olha, fiz três casinhas abertas, e vou trabalhar aqui, ó, fazendo quatro pontos altos aqui, que estou terminando de fazer a minha folhinha desse lado aqui. Certo? Agora, termino aqui, ó, de repetir duas casinhas abertas, e repetir esse trabalhinho aqui. Virei o trabalho, olha, e só desci, ó, repetir aqui, e desci fazendo casinhas abertas, até eu chegar aqui, ó, na minha florzinha, que eu vou repetir de novo. Esses trabalhinhos que eu fiz desse lado aqui, eu vou repetir eles aqui. Aqui no primeiro vai ser sete pontos altos, deixa eu tirar o fiozinho aqui. Vai ser sete pontos altos, perdão, dez pontos altos, uma casinha aberta, dez pontos altos. Quando eu voltar, voltar assim, vai ser sete pontos altos, uma casinha aberta, sete pontos altos. E depois vai ser só quatro pontos altos, volto pra lá, quatro pontos altos, uma casinha aberta, quatro pontos altos. Aí, eu termino a minha florzinha, tá? Eu vou terminar a florzinha, porque é igualzinha a florzinha aqui embaixo, ó. Só terminar esse espacinho aqui, ó, o mesmo espacinho que eu fiz aqui, agora não tem mais folhinha, tá? Aqui já parei a minha folhinha, só vai ser o restinho da florzinha. Mas eu vou fazer e já vou mostrar certinho assim pra vocês, vocês não vão se perder. E virei de novo, e cheguei até aqui, ó, terminei. Essas três carreirinhas que eu fiz, eu só fui mostrando assim, né? Cheguei aqui no final da minha florzinha. Se vocês não quiserem fazer, aí aqui, agora pra frente, tem que fazer o coraçãozinho pra ficar separado. Um galhinho de flor do outro galhinho de flor. Mas se vocês quiserem só repetir, depende a linha que vocês estão trabalhando aí, olha como está aqui, ó. Aqui até tá no avesso, tá? Deixa eu achar o desviro aqui pra vocês verem. Mas aqui, ó, está o nosso galhinho, olha, o nosso galhinho e das nossas florzinhas. Se vocês só quiserem repetir esse galhinho de florzinha com um coraçãozinho só, aqui, ó, vocês deixam aqui, ó. Vocês voltam com uma casinha vazia, e depois na próxima casinha aqui, vocês já começam a fazer a florzinha de vocês de novo, tá bom? Aí vocês começam e repetem tudo outra vez. Aí vocês repete todinho de novo, começa todinho aqui outra vez, ó, e vai fazendo. Aí vocês façam. Aí vai sair dois motivos pra vocês do trabalho. Agora, se vocês quiserem daqui fazer como é que eu fiz ali, ó. Chegou aqui, ó, vocês chegaram aqui, vocês já começam a fazer, olha, o coraçãozinho de vocês. Aí vocês não vão fazer as folhinhas assim, não, tá? Aí vocês vão trabalhar só casinhas vazia aqui pra cima, ó, casinhas vazia. E o coraçãozinho de vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar ali no pronto, que vocês vão ver certinho. Aí vocês fica a critério de vocês. Até aqui eu vim trabalhando com vocês, tá bom? Agora eu deixo vocês aí trabalhar sozinho. E aqui, ó, ele fica como se tivesse no avesso, mas fica lindo, né? Aqui, ó, tá no certo. Aqui virei o meu trabalho, agora ele tá no certinho aqui. Olha só que coisa mais linda. Uma riqueza de lindeza, né? Aí depois vocês podem contornar aqui, ó, pra fazer colorido. Fica lindo, lindo, lindo na linha mesclada. Ou se não, só colocar a florzinha de vocês aqui, ó. Faça uma florzinha de vocês aí, ó, e coloca, e vai ficar lindo. Olha só, que lindeza que vai ficar, ó. Espero poder ter ajudado vocês. E deixa eu mostrar o pronto aqui certinho pra vocês verem. Como eu disse lá, né? Esse daqui, ó, tá feito... Ele nem acabei. Tá feito num... Num... Numa linha bem mais grossa. Por isso que ela ficou maiorzinha assim, tá? Então, vou passar assim pra vocês verem, ó. Por isso que ele ficou maiorzinho assim. Olha só, que lindo que fica. Eu fiz o galhinho com vocês. Agora, vocês façam só o coraçãozinho separado aí, tá bom? Façam o coraçãozinho separado aí. E depois, vocês façam de novo, olha lá. Começa tudo outra vez e faça o trabalhinho de vocês aqui, ó, desse lado. Certo? Aí, fica os dois galhinhos desse lado, os dois galhinhos desse lado e um coraçãozinho aqui no meio, ó. Espero poder ter ajudado vocês, que vocês façam de vocês aí, tá bom? Deus abençoe a todos. E não esqueça de deixar o joinha de vocês aí, hein? Pra me ajudar. Tá bem baixo as visualizações do canal. A gente, às vezes, fica meio desanimado. Mas depois acaba deixando aqui, né, trazendo trabalhinho pra vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.